Música Vamos lá galera, vamos corrigir a nossa sétima lista Visando a prova aí do agente de trânsito e petrófilo Questão 1, o trem faz o percurso da estação A até a estação 2 em 2 horas Sendo distinto ou não, eu vou apresentar a quantidade de zero De acordo com a quantidade de elementos que a gente tem 2 minutos e 36 segundos Se o trem chegou na estação 5 em 10 horas O seu horário de partida da estação A foi Sei lá, um Olha só, mais de 5 anos atrás É, é isso aqui Mais de 5 anos atrás Vou pegar essas 10 horas Bem mais, mais de 5 horas Bem mais, tá Assim em torno de... 2 horas 28 anos atrás Esse exato 22 minutos Como fazer isso? Você parava a parte, entendeu? 35 a 5 Fazer assim Segundos, beleza? Vou fazer aqui, ó Essas 10 horas é como eu vou escrever Porque você não tem a parte de minutos e nem segundos Eu posso escrever 10 horas assim, ó Passa a passo aqui pra você Eu vou emprestar uma hora Para a casa vizinha Só que uma hora E vou após minutos 60 mil Para a casa dos segundos E ele equivale a 60 segundos E ele equivale a 60 segundos Beleza? Então eu posso escrever 9 horas da seguinte forma 10 horas da seguinte forma 9 horas 59 minutos Da parte inteira Da parte inteira E 60 segundos Beleza? Então agora eu vou fazer O período Vou pegar a subtração Tá? Vou pegar a subtração aqui, ó Menos Menos A parte inteira 9 horas No antepetudo, ó 59 minutos Então vai ficar, ó 123 menos 12 Menos 112 2 horas 22 minutos E 35 35 segundos Então vamos subtrair isso aí Olha só 60 menos 35 Dá quanto? 25, né? Então aqui vai ficar 25 segundos Aqui eu tenho, ó 9 menos 2, 7 11 11 11 dividido por 5 menos 2 37 minutos Pode vir 9 menos 17 Então Ele saiu da estação A Às 7 horas 37 minutos E 25 segundos Que tá na letra C Beleza? Vamos fazer a próxima Questão 2 Um copo cheio de água Aqui Tem 325 gramas Se jogarmos metade da água Fora Esse valor cai para 180 gramas Então olha só Você concorda comigo Que a metade Que a metade Eu tenho aqui Vamos lá Da massa Do copo Então a metade dele Da água, perdão A metade da água Eu joguei Eu joguei metade fora Então quer dizer Que a metade da água Ou seja, a que sobrou Ou seja, a que sobrou no recipiente É igual A massa do copo Mais A água Menos O que foi jogado fora Aqui Beleza? A metade do copo A metade do copo Da massa Da água Perdão Vai ser igual A massa total Nesse aqui eu tenho Aqui eu tenho Massa do copo Mais A massa da água Menos A massa do copo Mais A metade da água Então a metade da água Está aqui A outra metade Chegou inteiro Tá Então Quanto é 325 Menos 110 Depois disso Veio um carro Maior Foi quem? 145 Então A água toda Vale Duas vezes 145 Então A água vale 290 Gramas Isso aqui é massa Somente da água Tá Você tem um copo ali Tá Você tem um determinado copo Aonde Ele mais A massa Da água É igual a 325 Porém Só A água Já é 290 Então A massa Aqui Massa do copo É o que ele quer saber A massa do copo Vai ser 325 Menos A massa A massa De água Que vai dar quanto? 35 gramas Beleza? Gabarito De trancê E gabarito E procede Tem um constante Questão Quando eu tenho Um sítio Existe Doze cavalos Oito vacas E 40 gramas A fração Desse conjunto De animais Que corresponde Ao quadruple É Então olha só Que é a fração Do conjunto De animais Então olha só A minha fração Vai ficar sem Olha só O denominador É tudo Que eu tenho 12 Mais 8 20 60 animais Teria um valor Especial 60 é o denominador O meu numerador É só quem? Os animais De 4 Padres Que é o cavalo E a vaca São 20 Fazer os dois Dois ou três exemplos Por dez Agora dividindo Em cima e embaixo Por dois Vamos lá Dois por dois Dá um E seis por dois Dá três Um terço Gabarito letra C Gabarito aí Procedem Questão 4 Na casa de Mariana O gasto diário De água Com descargas Correspondia Dois quintos Da capacidade Da caixa d'água Com a troca Por Descarga Mais econômica Esse consumo Passou a ser De um quarto Da capacidade Da mesma caixa Logo A fração Da caixa De água Economizada Com essa troca Foi D Então basta Pegar o seguinte Basta pegar A fração Inicial Que é Dois quintos Menos O que passou A gastar A gente vai ter E aí A economia A economia Vai ser O que eu gastava Antes Menos O que eu gasto Agora Então O M Centro Cinco E quatro É vinte Lembra? São primos Entre si É o produto Se você não viu Isso Você decompõe O fator Prima Por dois O cinco Não pode Quatro Por dois Dá dois Por dois Novamente Cinco E aqui Dá um Por cinco Um Apareceu a unidade De todo mundo Está satisfeita De a composição O produto Dos fatores Primos Aqui É o nosso MMC Dois Vezes Dois Quatro Quatro Vezes Cinco Vinte Então Tirei o MMC Já que tem denomadura Diferente Tá Sandra Você podia fazer assim Quatro Vezes Dois Oito Cinco Vezes Menos Um Menos Cinco Cinco Vezes Quatro Vinte Sim Cara Eu não gosto muito Porque se eu tivesse Cinco frações Daria para fazer assim? Não Então Vamos continuar com uma regra Que dá para fazer todas Tá Vinte Dividido para Cinco Quatro Quatro Vezes Dois Oito Vinte Dividido para Quatro Cinco Cinco Vezes Menos Um Menos Cinco Tá Então Oito Menos Cinco Três Então Três Vinte Avos Gabarito Letra B E o Gabarito Procede Questão Cinco Assinar É a alternativa Que indica a diferença Entre os números Dois Vírgula Trinta Cinco E Dois Quintos Então Você tem um número Que está na forma Decimal E você tem um outro Número que está na forma De fração Aí você transforma Ou você transforma Esse para decimal Para fração Perdão Ou dois Quintos Para decimal Vamos transformar O dois Quintos Fica Tranquilo Tá Ó Então vou dividir aqui Dois Para cinco Se você olhar Vai dar Zero Vígula Quatro Confere Ó Dois Não dá para dividir Acrescento Zero Zero Vírgula Vinte Dividido por cinco Dá quatro Quatro Vídeo por cinco Vinte Para vinte Nada Vai ficar Menos Zero Vírgula Quatro Então vamos Subtrair aqui Ó Dois Vírgula Trinta Cinco Menos Zero Vírgula Quatro Lembra Casa decimal Embaixo de casa decimal Então aqui você acrescenta um zero Tá Para você Igualar as casas Cinco menos zero Cinco De três dá para tirar quatro? Não Pede emprestado Aqui vai ficar valendo De um E aqui vai ficar valendo De quanto agora? Treze Treze menos quatro Nove Um menos zero Então essa diferença aqui Deu um vírgula Noventa e cinco Tem que opção? Gabarito letra A Gabarito aí Procede Questão seis Uma lanchonete Para minimizar custos E aumentar o seu lucro Resolveu reduzir Então olha só Ela começou a reduzir aqui Resolveu reduzir Em sete e vinte avos A quantidade de bacon Utilizada Em todos os seus sanduíches Em todos eles Então olha só Observa o seguinte Se ela reduziu Sete e vinte avos Ela está usando Quanto somente agora? Então olha só O meu denominador Ele mantém vinte Falta quanto ao sete Para chegar a vinte? Treze Então ela está usando Treze e vinte avos Tá? Se ela reduziu Sete e vinte avos Ela está usando Somente treze e vinte avos Sabemos que A lanchonete Utiliza cem gramas De bacon Então ela passou a usar Treze e vinte avos De cem gramas Tá? E esse de Há uma multiplicação Aí ele fala Qual é a nova quantidade De ser utilizada? Então olha só Posso simplificar Dez Vou embora com dez Vou continuar aqui Com treze Dez dividido por dois Cinco Cinco vezes Treze Sessenta e cinco Gramas aí Que ele passou a utilizar Gabareto letra B E o gabareto procédio Tá? Você podia achar Sete e vinte avos E depois subtrair Cem Menos O resultado que você achou Questão sete Uma antiga fábrica de tecido Está fazendo propagandas Nas rádios Dizendo que é a fábrica Mais antiga da região E a única que produziu Quinhentos e noventa e seis Milhões De centímetros De comprimento de tecido Em um ano Tá? O que a propaganda diz For verdade Quanto é esse recorde De produção De tecido Em quilômetros Então eu vou pegar Então eu vou pegar Essa quantidade total Essa quantidade aqui Está em centímetros E vou passar para quilômetros Que vai dar Cinquinhentos e noventa e seis Milhões De centímetros E agora eu vou transformar isso Para quilômetros Então em centímetro Decímetro Metro Decâmetro Equitômetro Quilômetro Então eu fiquei com Cinco mil novecentos e sessenta Quilômetros Beleza? Tranquilo, né? Então gabarito Letra D Gabarito procede Questão oito Uma estudante Fez diversos simulados Para uma prova De concurso Ela contabilizou Todas as questões Feitas sobre Legislação Descobriu que Das quarenta e três Das quarenta e três Questões respondidas Dezesseis Ela errou A meta da estudante Era errar no máximo Isso aqui teve um erro, tá? Isso aqui Não é Dois quintos E sim Um Vinte e cinco avos, tá? Consertava o nosso pdf, tá? De todas as questões De legislação Se ela Continuar Fazendo simulados Sem errar Nenhuma outra questão Quantas questões De legislação Ela precisa fazer Ao todo Para que as dezesseis Questões erradas Correspondam a Um Vinte e cinco avos Do total De questões feitas Então, olha só Um Vinte e cinco avos Do total De questões É igual a dezesseis Tá? Então, basta multiplicar aqui, ó Vinte e cinco Vezes dezesseis Então, eu tenho dezesseis Vezes Vinte e cinco Tá? Então, vamos multiplicar aqui, ó Cinco vezes seis Trinta Fica zero E vão três Cinco vezes um Cinco com três Oito Duas vezes Seis Doze Ficam dois E vai um Duas vezes um Dois com três Então Oito mais dois Quatro Dez, né? Perdão Vai um, quatro Quatro centos aí Então Quatro centos de questões aí Pra continuar aí Com a meta dela Cabareto letra B Cabareto processo Questão nove Em uma competição A pontuação de Leila É a seguinte Primeira rodada Mais oitenta pontos Segunda rodada Menos Quatrocentos e setenta pontos Terceira rodada Mais duzentos e vinte pontos Quarta rodada Menos quarenta pontos Quinta rodada Menos Cento e dez pontos Qual das alternativas Apresenta o saldo de pontos Obtido por Leila Então, olha só Após essas cinco rodadas Vamos ver Qual foi a pontuação dela Eu vou pegar aqui, ó Só quem é positivo Primeira rodada E Terceira rodada E vou somar Tá? Vou somar aqui É Duzentos Mais Oitenta Somando aqui Eu vou ter que mais trezentos Beleza? Aqui, ó E agora Eu vou pegar O saldo dela O que? Negativo, ó Pontuação negativa Beleza? Eu tenho aqui Menos Quatrocentos e sessenta Menos Quarenta Menos Cento e dez Sinais iguais Eu vou somar E conservar o sinal Vai ficar menos Aqui vai ficar Seiscentos e dez Menos seiscentos e dez Agora A pontuação dela Vai ser Mais trezentos Menos Seiscentos e dez Vou subtrair Porque os sinais São diferentes E vou conservar o sinal De quem tem o maior módulo Vai ficar negativo Seiscentos e trinta Menos Seiscentos e dez Menos trezentos Menos trezentos e dez Gabarito letra A Gabarito procede Questão dez Ao final de um evento O número de pessoas presentes Tende a cair Portanto Uma organizadora Deseja prever Qual a quantidade de pessoas Que ainda fica em uma festa Que possui três horas de duração Ele sabe que na primeira hora Um oitavo das pessoas Vai embora Enquanto nas duas horas seguintes Um terço vai embora Supondo que uma festa Se inicie com noventa e seis pessoas Qual é a quantidade de pessoas Ao final da festa Então olha só Um primeiro passo Eu vou achar Quantas pessoas foram embora Na primeira hora de festa Ele fala aqui pra gente Que foi Um oitavo das pessoas Vão embora Não é isso? Se um oitavo das pessoas Vão embora Quantos ficaram? Sete oitavos? Então vou calcular sete oitavos Logo pra saber quantos ficaram Se um oitavo foi embora Sete oitavos foram Que ficaram na festa Então sete oitavos de Noventa e seis Tá? Então vou ter Sete vezes Noventa e seis Dividido por oito Vai dar doze, né? Doze Sete vezes doze Oitenta e quatro pessoas Permaneceram na festa Beleza? Ou seja, doze pessoas Foram embora Oitenta e quatro Ficaram na festa Então ele fala pra mim O seguinte Aí ele continua aqui Enquanto nas duas horas Seguintes Um terço vai embora Então ele quer saber A quantidade de pessoas Que ficam no final da festa Se um terço vai embora Dois terços Do restante da festa Continuaram Tá? Então Por que esse dois São nem um terço? Esse dois terços aqui É porque A quantidade de pessoas Que ainda permanecem na festa De quantas? De oitenta e quatro Então tem dois Vezes Oitenta e quatro Dividido por Três vai dar Oito por três Vai dar dois Duas vezes três Seis Pra chegar a oito Faltam dois Vinte e quatro Por três Oito Então vinte e oito Duas vezes vinte e oito Cinquenta e seis Então cinquenta e seis É o número de pessoas Que permaneceram na festa Cabareto letra B Cabareto procédio Questão onze Se João caminhou Sete e doze avos De um certo trajeto Pedro caminhou Três quartos Desse mesmo trajeto Podemos afirmar Que Então olha só Aqui tem o João Ele caminhou Sete e doze avos Beleza? E o Pedro Ele caminhou Três quartos O que acontece? Pra eu comparar a fração Eu vou colocar as frações No mesmo denominador Olha só Se eu multiplicar Esse denominador Por três E não vai ficar igual a doze? Sim Se eu multiplico O denominador Eu tenho que multiplicar O numerador Pelo mesmo número Eu vou tornar Uma fração equivalente Que não perde Matematicamente nada Nove Doze avos Então agora Comparando a fração Se tem o mesmo denominador A maior fração É que tem o maior o que? O numerador Então isso quer dizer Que Pedro Caminhou uma distância Maior que João Beleza? Então João Caminhou uma distância Maior que Pedro? Não Pedro caminhou uma distância Maior que João? Sim Letra B João e Pedro Caminharam a mesma distância? Não Os dois completaram o trajeto? Não Pode ser um andou Três quartos Ou nove doze avos Outro andou Sete doze avos Os dois completaram O trajeto? Não Apenas João Completou o trajeto? Também não Gabarito letra B Questão doze Quatro amigos Estavam em uma pizzaria E queriam saber Quem tinha comido Mais pizza Naquela noite Amanda informou Que tinha comido Sete oitavas De uma pizza Já João Comeu Quatro quintos Rômulo comeu Três quartos E Ian Oito nomes Dessa forma Podemos afirmar Que Então Vamos fazer ali Comparar as frações Então posso comparar As frações assim Olha só Primeiro tem quem? Amanda Amanda Ela comeu Sete oitavas Sete oitavas Então sete oitavas Eu vou dividir aqui Sete dividido para oito Não dá Centro zero Zero vírgula Vai dar oito Oito vezes oito Sessenta e quatro Para chegar a setenta Faltam seis Acrescento um zero Vai dar sete Sete vezes oito Cinquenta e seis Para chegar a sessenta Faltam quatro Acrescento um zero Quarenta dividido por oito Cinco Cinco vezes oito Quarenta para quarenta nada Então Informa Na forma decimal Ela comeu Zero vírgula Oitocentos e setenta e cinco Da pizza Agora Eu vou achar João João Ele comeu Quatro quintos da pizza E quatro quintos é zero vírgula oito Concorda? Olha só Se você não viu aqui Quatro quintos Acrescento um zero Zero vírgula Quarenta dividido por cinco Oito Oito vezes cinco Quarenta para quarenta Nada Um zero vírgula oito Aí tem aqui Depois Rômulo Rômulo comeu Três quartos Três quartos E zero setenta e cinco Se você não viu Aqui Acrescento um zero Trinta dividido por quatro Vai dar sete Sete vezes quatro Vinte e oito Para trinta Faltam dois Acrescento um zero Vinte dividido por quatro Cinco Cinco vezes quatro Vinte para vinte Nada Então Zero setenta e cinco Por enquanto O Rômulo é o que o menor Menos comeu Tá Quem menos comeu Foi o Rômulo E agora aqui Vamos para o Ian Ian ali Comeu oito nomes Cara Se você lembra Daquela regrinha De geratriz Né Fração geratriz Diz uma periódica Isso aqui seria Zero vírgula oito 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 Beleza Ó Se você dividir Vai ficar essa brincadeira Aí Lembra Então é só Vamos comparar As frações Primeiro quando você vai Comparar a fração Todo mundo Começa por zero Vamos para a próxima Casa decimal Oito Oito Sete Ó Rômulo é o que menos Comeu ó Ele fala aqui Rômulo comeu mais Que João Não Ele foi o que menos Comeu Já tá fora essa E aqui oito Beleza A próxima casa decide Sete Aqui não tem nada É zero Então João Deixa eu ver aqui João comeu mais Que Amanda Não João comeu menos Que Amanda Tá É Agora Aqui ó Oito Então Ian Foi o que mais comeu Aqui ó Amanda Foi a que menos comeu Entre os amigos O que menos comeu Foi Rômulo Foi a Amanda Ian comeu mais Que Rômulo Ian comeu mais Que todo mundo Gabarito letra C E aqui ó Ian foi o que menos comeu Não Ele foi o que mais comeu Então letra C Vamos fazer a próxima Questão 13 Sabe-se né Sabe-se Que X livros Foram distribuídos Para três livrarias Distintas Livraria T Então o primeiro passo aqui Eu tenho a livraria T E essa livraria T Ela recebeu A metade Do total de livros Então ela recebeu A metade Vou chamar só de X Aqui para a gente ter Uma base Metade do total De livros ali Chamou de X Então Sobrou Sobrou quanto? O resto Metade também Tá Aí agora Segundo passo Tem uma livraria L Recebeu um terço Do restante Recebido por T Então a livraria L Ela recebeu Ela recebeu Um terço Do que restou Ou sobrou ali Na livraria T Que é a metade Então lembra como eu faço isso? E sobrou quanto? Quando sobrou Quando sobrou Você faz o seguinte Se eu usei um terço Deixei de usar o que? Dois terços Então Sobrou dois terços Sobrou dois terços De quem? Da metade Tá? Que é o que eu tinha Era o meu todo no início Então E isso aqui É equivalente ao que, Sandro? Essa parte denunciada aqui A livraria U Recebeu cem livros Foi o restante O que restou Foi para a livraria U Ah Então o meu terceiro passo A livraria U Recebeu aqui Dois terços Do total de livros E esse total É igual a Cem Tá? Então X é o total de livros Isso aqui eu posso simplificar Dois Vai embora com dois Esse três está multiplicando Que está aqui embaixo Ele passa aqui multiplicando Então Trezentos livros Beleza? Trezentos livros E ele quer o que? Ele quer Qual o produto Dos algarismos de X Ah O produto dos algarismos de X Chama aqui o quarto passo Os algarismos são Algarismo três Algarismo zero E algarismo zero Multiplicando isso aí Dá Zero Cabareto letra E Cabareto aí Procede Questão 14 Pedro tem oito anos Então olha só Pedro Ele tem oito anos E sua irmã Então a irmã de Pedro Tem metade de sua idade Então ela tem quatro anos Beleza? Aí ele fala assim Quando Pedro tiver Trinta anos Então Pedro Tinha oito E passou até agora Né? Quando no futuro ali Vai ter trinta anos De doze até chegar a trinta Se passaram Vinte e dois anos Mais de vinte e dois anos E essa mesma idade Passou para a irmã dele também Tá? Então a irmã dele Daqui a vinte e dois anos Vai ter vinte e seis anos Tá? Vinte e seis anos Cabareto letra C E o cabareto aí Procede Questão 15 Considere que Seis vírgula dois Quilogramas De castanha do Pará Serão acondicionados Em embalagens Com capacidade Para vinte e cinco gramas Em cada embalagem For colocado O máximo possível Ou seja Ela vai ficar totalmente cheia De castanhas Então será Serão necessárias Quanto às embalagens Então é questão de divisão Então basta você pegar A quantidade toda De castanha E dividir pela quantidade Que cabe em uma embalagem Beleza? Então olha só Só que aqui eu tenho um detalhe Os seis vírgula dois quilogramas Eu tenho que passar para grama Então estou em quilograma Quilograma Desse grama Não, perdão Quilograma Hectograma Decagrama Grama Então acrescenta zeros aqui Então vai ser Seis mil E duzentos gramas E isso agora eu vou dividir Vou pegar esse Seis mil e duzentos gramas E dividir por vinte e cinco Vou pegar aqui sessenta e dois Vai dar dois Duas vezes vinte e cinco Cinquenta Para chegar a sessenta e dois Faltam doze Baixo zero Zero Quatro Quatro vezes vinte e cinco Cem Para chegar a sessenta e vinte Faltam vinte Vou baixar aqui Zero E agora vai dar o que? Oito, né? Oito vezes vinte e cinco Duzentos Para duzentos e nada Então duzentos e quarenta e oito Embalagens Cabareto letra C Cabareto aí Procede Questão dezesseis Maria está enchendo a piscina infantil de sessenta litros com seus filhos Ela usou um balde de doze litros Então olha só Maria Ela começou a usar um balde de doze litros E seus dois filhos, Felipe e Rodrigo, ajudaram com um pote de duzentos ml Então ambos têm o mesmo pote de duzentos ml Beleza? Sabendo que ela já encheu a piscina com três baldes Não, com balde três vezes, né? Então olha só Então por enquanto ela pegou doze vezes três Porque ela usou balde três vezes Então por enquanto ela já usou trinta e seis litros Beleza? Trinta e seis litros Beleza Agora tem o Felipe E Rômulo Eu vou fazer os dois juntos Porque ambos É Rodrigo, né? Rômulo não, Sandro Rodrigo Ambos têm o mesmo pote que é duzentos ml Então vai ser duzentos ml Um usou cinco vezes E o outro usou oito vezes Vai dar um total de treze vezes Então vamos ficar por treze Explicando por treze Eu tenho duas vezes treze E vinte e seis Vai dar dois mil e seiscentos Mililitro Tem mililitro Tem que passar para litro Milho Centilitro Decilitro Litro Então aqui eu tenho Dois vírgula seis litros Então por enquanto Ela já colocou Os três juntos Colocaram aqui Vou chamar aqui de primeiro passo O segundo passo Eu vou somar o já que eles colocaram Trinta e seis mais Dois vírgula seis Dois vírgula seis Que vai ser trinta e oito vírgula seis Litros No terceiro passo É o que falta Sessenta Menos Trinta e oito vírgula seis E eu vou fazer essa subtração ali Sessenta Trinta e oito vírgula seis Olha só Aqui vai ficar valendo de cinco Aqui nove E aqui dez Beleza? Dez menos seis Quatro Nove menos Oito Aqui é oito, tá? Nove menos oito Um E seis menos Perdão Cinco menos três Dois Então vinte e um vírgula quatro Litros aí Vinte e um vírgula quatro Litros Cabareto letra D E o cabareto aí Procede Questão dezessete Uma pessoa alimenta-se Três vezes ao dia Ingerindo Ou seja, comendo, né? Em média Quinhentos gramas por refeição Quantos quilogramas de alimento Eu vou ingerir em vinte dias? Então olha só Então ele pega Cada dia ele Come Quinhentos gramas Vezes Três vezes ao dia Vezes Vinte dias É uma questão de multiplicação Beleza? Então eu tenho aqui Três vezes dois Seis Três vezes dois Seis Vezes cinco Trinta Acompanhado de três zeros Só que ele está em gramas E ele quer a resposta em quilogramas Então aqui eu estou em gramas Decagrama Decagrama Hectograma Quilograma Trinta Quilogramas Cabareto letra B E o cabareto aí Procede Questão dezoito Uma tartaruga Percorreu em um dia Cinquenta vírgula Trinta e cinco metros Então Primeiro dia ela percorreu Essa distância No dia seguinte Ela percorreu Mais zero Vírgula Cinquenta e sete quilômetros No terceiro dia Mais Dezoito mil Duzentos e cinco Centímetros Podemos afirmar Que essa tartaruga Percorreu Em três dias consecutivos Uma distância em metros Ele quer em metros Então a gente já tem metros Então eu vou pegar o Zero vírgula Cinquenta e sete Quilômetros E vou passar para metros Quilômetros Hectômetro Tecâmetro Metro Vai ficar aqui Isso aqui equivale a Quinhentos e setenta Metros Eu tenho Dezoito mil Duzentos e Cinco centímetros Vou passar Centímetros Decímetro Metro Então vai ficar Cento e oitenta e dois Vírgula Zero cinco Metros E agora eu vou somar Tá? Vou somar aqui Ó Então esse foi o primeiro passo Aí Foi transformar O segundo passo É somar Colocar vírgula Embaixo de vírgula Ou seja Casa decimal Embaixo de casa decimal Aqui não tem casa decimal Ó Só vou colocar aqui Para poder Ficar no padrão Cento e oitenta e dois Vírgula Zero cinco Ó Cinco mais cinco Dez Fica zero e vai um Um mais três Quatro Vírgula Aqui eu tenho dois Aqui eu tenho Quinze Vinte Fica zero E vão dois E aqui tá dando oito Então tá dando Oitocentos e dois Vírgula Quatro Ou quarenta Gabarito letra é O gabarito aí que procede Né? Que metros Questão dezenove Um trem leva Uma carga de Cento e quatorze Toneladas Pô se eu não falo a memória Eu acho que na No vídeo anterior Eu fiz essa questão A desculpa aí Tá repetida né? Distribuída igualmente Em seus cento e vinte Vagões O número de quilogramas De cada De carga em cada Vagão é Então olha só Você tem que lembrar O seguinte Que uma tonelada É igual a mil Kilogramas Então se eu tenho Cento e quatorze Toneladas Na realidade Eu vou multiplicar isso Por mil Vou ficar com Onze mil Não Cento e quatorze mil Kilogramas Tá? Então Beleza Então pra achar ali Eu vou dividir aqui ó Cento e quatorze mil Dividido pra Cento e vinte Eu posso fazer assim ó Vou cortar esse zero Com esse Beleza? Aí vai ficar Onze mil e quatrocentos Dividido por doze Então aqui ó É nove né? Nove Porque dez daria cento e vinte e nove Nove vezes doze Vai dar dezoito Vai dar dezoito Vai um Nove vezes um nove Um dez Resta quanta de santo? Seis né? Seis Baixar o zero Sessenta Sessenta Dividido por doze Doze Cinco 5 vezes 12, 60. Para 60, nada. Esse zero aqui que sobrou, ele vem para cá. Então, 950 quilogramas em cada vagão, gabarito letra D, o gabarito aí procede. Questão 20. Considere que o guarda-portuário Pedro substituiu Carlos com um problema de saúde durante 12 dias e em cada dia durante 2 horas e 25 minutos. Nessa situação, para que Carlos retribua a Pedro o mesmo espaço de tempo trabalhado, deverá substituí-lo durante quantas horas? Então, olha só. Então, vou pegar o 2 horas e 25 minutos e multiplicar isso por 12. Tá? Então, olha. Ó, 12 vezes 25. 10 vezes 25, 250. 2 vezes 25, 50. 50 mais 250, 300. 300 minutos. 12 vezes 2, 24. Então, 24 horas aqui. Só que tem um detalhe, ó. Eu vou passar essa quantidade de minuto para hora. Então, vou dividir por 60, né? Então, você viu aí que dá 5 horas, né? Então, 300 dividido por 60 dá 5. 5 vezes 60, 300 para 300 nada. Então, eu tenho 24 horas mais 4 horas, que é 300 minutos. Mais 5 horas, perdão, que é 300 minutos. Que vai dar um total de 29 horas que o Pedro tem que retribuir. Então, gabarito letra B, gabarito procede, tá? Então, no nosso drive, tá? Vou tentar colocar até a questão 10 aí, já que a nossa prova é no final de semana aí. E vou corrigir aí as 10 listas aí. Cada uma conteve 20 questões. Então, 200 questões, tá? Então, se tivesse mais tempo, teria um trabalho melhor. Beleza? Então, um bom final de noite para vocês. Um bom estudo aí. Tchau. 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 Tchau.